Ah, o mundo dos famosos. Nós, meros humanos, estamos fadados a pensar que no meio das celebridades só existe glamour e luxo. Porém, é aí que a maioria das pessoas se enganam. As celebridades são como qualquer um de nós. Elas podem errar, podem cometer crimes e até ser vítimas de coisas quase inimagináveis. Por isso, resolvemos fazer essa lista com as seis pessoas comuns que deram problemas para as celebridades. Eu sou Amanda Constantino e você é sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6, Mike Tyson. Para começar a nossa lista, que tal falar do grande boxeador Mike Tyson? Bom, no ano 1991, Tyson conheceu uma garota chamada Desiree Washington. Ela era modelo e concorria ao Miss Black América. Os dois estavam em Indianápolis e Tyson convidou a modelo para sair. Desiree a aceitou e os dois se encontraram no hotel em que Tyson estava hospedado. Até aí, tudo bem. Os dois foram para o quarto onde o boxeador estava hospedado. Lá, Tyson jogou a modelo na cama e a forçou a ter relações sexuais com ele. Em fevereiro de 1992, Mike Tyson foi condenado a seis anos de prisão pelo crime. Ele cumpriu metade da pena por bom comportamento, deixando a cadeia no dia 25 de março de 1995. Número 5, Michael Jackson. Michael Jackson tem um grande histórico quando o assunto é confusões com pessoas comuns. Em 1993, Jordan Chandler, acompanhado do pai, acusou Michael Jackson de ter abusado sexualmente dele. Na época, Chandler tinha apenas 13 anos de idade, mas as acusações nunca foram levadas a julgamento. Na verdade, o caso foi arquivado depois que um acordo foi feito em 1994. Bom, até houve outros casos envolvendo o rei do pop, mas vamos deixar esse assunto para outra lista. Número 4, John Depp. John Depp é famoso por interpretar grandes papéis do cinema, mas há alguns anos atrás ele se envolveu em polêmicas com sua ex-esposa. Em 2016, quando era casado com Amber Heard, os dois resolveram se separar por um motivo que chocou grande parte do mundo. Amber relatou que tinha sofrido violência doméstica e chegou a postar uma foto onde mostrava as lesões no seu rosto. Ela, inclusive, alegou que sofria violência doméstica há algum tempo. O casal chegou a um acordo em agosto de 2016, fazendo com que Amber faturasse 22 milhões de dólares. O interessante é que ela doou todo o dinheiro para combater a violência contra a mulher. Número 3, Kevin Spacey. E quem diria que Kevin Spacey poderia estar envolvido com assédio sexual? O ator estrelava o seriado House of Cards da Netflix quando foi acusado pelo ator Anthony Rapp de assédio. O caso aconteceu quando Rapp tinha apenas 14 anos de idade. O problema é que após essa denúncia, outras 11 pessoas acusaram o vencedor do Oscar de maneira anônima ou pública. Entre as pessoas que acusaram o ator estavam Tony Montana, o filho do diretor Richard Dreyfuss e também o ator Harry Dreyfuss. Bizarro, não? Número 2, Carolina Dikman. Em 2012, um hacker invadiu o computador de Carolina Dikman e vazou 36 imagens íntimas da atriz. O mais assustador disso tudo é que os criminosos tentaram chantagear a atriz pedindo cerca de 10 mil reais para que as fotos não fossem publicadas. A atriz deu queixa na polícia e chegou a notificar o Google para impedir o acesso às buscas pelo navegador. Os hackers foram presos no interior de São Paulo e por causa desse caso, hoje existe uma lei de crimes virtuais que ganhou o nome da atriz. Número 1, Neymar. Já o caso Neymar é o mais recente da nossa lista. Em maio de 2019, uma mulher acusou Neymar de tê-la estuprado em um quarto de hotel em Paris. O caso gerou muitas polêmicas dentro e fora do Brasil, principalmente por ter acontecido pouco tempo antes do começo da Copa América. O jogador de futebol fez um vídeo para se defender, mas acabou gerando ainda mais problemas. No vídeo, apareciam as conversas com a denunciante, mas também havia fotos íntimas da mesma. Esse conteúdo divulgado pelo jogador pode se enquadrar no artigo 218C do Código Penal, que trata da divulgação sem autorização devida de conteúdo relacionado à nudez ou pornografia. Como vocês podem ver, nem os mais poderosos estão blindados de polêmicas, principalmente envolvendo abusos ou assédio sexual. Por hoje, é isso. Mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!